Irmãos caríssimos, damos as boas-vindas a quantos vos encontrais nesta tarde e a todos os que nos acompanham pelos meios de comunicação, especialmente os que estão doentes, sozinhos, e os que sofrem os flagelos da guerra. Recordando o apelo que neste lugar a Mãe do Céu manifestou que rezássemos o terço todos os dias como forma de alcançar a paz e unindo-nos ao atualíssimo apelo do Santo Padre para rezarmos para o fim das guerras. Meditaremos a paz que os mistérios da glória transportam consigo. Primeiro mistério, meditamos na ressurreição de Jesus. Do Evangelho segundo São Lucas, quando eles estavam a falar, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes A paz esteja convosco. Eles ficaram terrorizados e assustados, pois julgavam estar a ver um espírito. Eu lhes disse-lhes Porque estáis perturbados e porque se levantam esses pensamentos no vosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Nas aparições depois da Páscoa, o tema da paz serve de saudação e convite para abrirmos o nosso coração à paz que vem do coração de Jesus. Rezemos nesta dezena, pedindo-o para que os senhores da guerra se convertam ao amor que Deus propõe para este nosso mundo tão atribulado em ódios e indiferenças. Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que estáis nos céus, santificado seja o vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que estáis nos céus, santificado seja o vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que estáis nos céus, santificado seja o vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que estáis nos céus, santificado seja o vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que estáis nos céus, santificado seja o vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que estáis nos céus, santificado seja o vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que estáis nos céus, santificado seja o vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mãe de Deus, que estáis nos céus, santificado seja o vosso ventre, Jesus. Sois ditosa, Virgem Maria digníssima de todos os louvoros de vós nasceu o Sol da Justiça Cristo nosso Deus por quem fomos salvos e redimidos Santa Maria, Virgem Maria Mãe de Deus reivindas as mãos entre as molheiras e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus No segundo mistério meditemos a ascensão de Jesus ao céu dos atos dos apóstolos tendo dito isto e enquanto eles olhavam ele foi levado e uma nuvem escondeu os seus olhos na ascensão a promessa da continuidade da presença de Jesus no meio de nós traz paz aos olhos dos discípulos receosos ao verem o Senhor que dele se afasta Peçamos ao Senhor neste mistério para que a tranquilidade que brota da certeza da sua presença da qual Maria enviada a este lugar como mensageira de paz é constante recordação e urgente apelo a inundar o mundo da paz que brota do amor pleno O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas vibre-nos do mal Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores Amém 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 Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Amém como era no princípio agora e sempre Amém Amém rogai por nós rogai por nós amém amém rogai por nós rogai por nós amém 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 Santíssima Virgem Maria, porque trouxestas em vosso sonho aquilo que os céus não podem conter. Santa Maria, beija e glória e ouça, Mãe de Deus, Mãe de Deus, as mãos entre as folheiras, e Mãe de Deus é o fruto do vosso ventre, Jesus. No terceiro mistério meditamos, a descida do Espírito Santo, do Evangelho segundo São João. Disse-lhe Jesus de novo, a paz esteja convosco. Tal como o Pai me enviou, também eu vos envio. Tendo dito isto, soprou e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. A paz é a dupla saudação que antecede o dom do Espírito Santo. A paz é sempre o lugar da glória. O apelo é cada vez mais necessário. Dá-nos a vossa paz. Que Maria, testemunha do fenómeno da descida do Espírito Santo, possa alcançar para todos nós o dom da paz, adoção dos corações que vivem para desafiar ao confronto de tudo e todos. Adeus aos irmãos e a si próprios. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por vós, nos Pai, ó Virgem Imaculada, A vida que tínhamos perdido Porque destes a luz Aquilo que desceu do céu A voz nasceu o Salvador do mundo Santa Maria, beijai mori O Senhor, amai na Deus Mãe de Deus, a luz Teus, entre as boleras E mainito é o futuro Todo o vosso ventre, Jesus No quarto mistério, meditemos a assunção de Nossa Senhora ao Céu, do Catecismo da Igreja Católica. Terminando o curso da sua vida terrena à Santíssima Virgem Maria, foi levada em corpo e alma para a glória do Céu, onde participa já na glória da ressurreição de seu Filho, antecipando a ressurreição de todos os membros do seu corpo. Depois de cumprir a sua missão na Terra Maria, é levada em paz para junto do seu Filho, a sua proximidade. Com o coração do seu Filho fala conhecer os frutos da paz e da consolação de saber ser fiel à sua missão, de prolongar a sua maternidade a cada um de nós. Que ao contemplar este mistério da glória, possamos redescobrir a necessidade do descanso, com proposta de apaziguar as nossas evoluições, para que de um modo mais profundo possamos ser instrumentos de paz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, que Deus chegue a graça, e não nos deixeis cair em tentação, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Robai por nós pecadores, rogai por nós pecadores, hoje e na hora da nossa morte. Amém. Robai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisar. Bendita sejais, Virgem Maria Por cada voz nos veio a salvação do mundo Na glória do Senhor em que vivas Intercedem por nós diante do vosso Filho Santa Maria, Virgem Maria Mãe de Deus Bendita sejais vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus No quinto mistério meditemos A cruação de Nossa Senhora como Rainha da Paz Do Apocalipse de São João Depois apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés E com uma coroa de doze estrelas na cabeça Maria é coroada como Rainha da Paz Que reina sobre o céu e a terra Esta condição com que Deus a beneficia Não se reveste de uma exaltação de figura iminente Antes uma prova de amor e recompensa da humildade da sua entrega Que neste mistério possamos pedir Para que neste mundo dos grandes egos e umbigos profundos Possamos redescobrir a beleza das coisas simples Que acalmam o coração e trazer a paz ao mundo Pai nosso que esteis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e bebra-nos do fogo do inferno Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Mãe da Igreja Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos e bebra-nos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nossa Senhora do Rosário de Fátima Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos e bebra-nos e bebra-nos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Rainha da Paz Salve Rainha Mãe misericórdia, a vida sobre a experiência A vós e as promessas de Cristo. Amém. Irmãos caríssimos, que esta peregrinação ao coração da Mãe de Jesus continue a ser para vós sinal de esperança, fé e amor. Com votos de uma Santa Tarde a todos, acolhamos a paz que brota do coração de Deus por intermédio da sua benção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Virgem Maria cercana de luz da Sama e Mãe Dita e Mãe de Jesus. Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Faço agora a benção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bençãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de piedade e fé sobre os quais invocamos a vossa benção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina por séculos dos séculos. Amém. 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 Amém.